A CIDADE NO BRASIL 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 E Um lugar para se montar uma serralheria Onde eles teriam Material Para erguer um forte E começar a se colocar Contra O exército Que está sendo formado Aqui Essa pequena barreira É do inimigo E Um dos primeiros planos Do pessoal É conseguir derrubar Essa parte aqui Para liberar O acesso A toda a parte interna Percebam que Não existe nada Além Da barreira Porque não tem como chegar lá Sem ser revelado Né E Parece que Boa parte desse descampado aqui É um pouco vazio Né Mas Isso daqui são planos futuros Como eu disse Vocês liberaram a pedreira E foram Até Aqui Onde vocês encontraram Uma Um alicerce De uma construção Para uma Serralheria Pelo que indicam Os equipamentos Eles eram Todos velhos Né E Indagando Sobre o que teria Espantado As pessoas Que vieram Construir aqui Essa serralheria Né Vocês encontraram Algumas teias De aranha Conseguem ver Sim Sim Então beleza E aqui Então Começamos a nossa sessão A gente não tinha achado As aranhas ainda Né Não E pra isso O Max Tinha identificado Teias E pra isso Eu peço Que vocês Rolem Perception Parece que eu não lembro Mais Eu acho que eu fui muito mal Você tira um e ainda tem Três a mais do que eu Eu nem tenho treinado Vamos ver Vamos ver menos um também Olá Nós somos o grupo Que não percebe Nada Mas eu vintei Meu Deus Eu tenho zero nessa skill Fica a dica Zero de linda Caralho Caralho Bom Parecem só ter teias Eu vintei Eu sei Alguém tem uma lança de chamas? Alguém tem uma lança de chamas? Para queimar mais essas teias? O que é uma lança de chamas? É um artefato Que espele Algum tipo de combustível E você usa Algum tipo de fricção Para iniciar uma fagulha E ela queima tudo É muito prático Para fazer Carne de carneiro Ah Tipo um sopro de dragão de fogo Eu tento soprar nas teias Eu faço aquele bafinho assim Nada acontece Eu pareço choteada Em que teia você tenta soprar? Agora que eu vi a teia, cara Vamos para o próximo aqui Você vai chamar a corra da aranha O que é que eu tenho que te dar a vinte? Se eu soprar na teia Nada acontece Ela não tem bom senso Eu tenho Eu tenho Eu tenho um total de zero de bom senso Pelo menos é negativo Agora que a gente já viu a teia Tipo, parece que Eu não sei se tem como verificar Mas se Se as aranhas que estavam nela ainda Estão por aqui Ou se elas já foram embora há muito tempo Você pode tentar Você pode tentar Mas você vai ter que se aproximar Ou quem for fazer Comenta com o Terium sobre isso Vou dar uma olhada nas teias Também Então tá bom Tá bom Tá bom Eu tenho que estar aqui conversando com os deuses Eu vou ainda Mas tipo, eu tô tentando tomar cuidado também Porque eu não sei se as aranhas ainda estão por aqui Ou o que é que... Eu vou acompanhando ele, né? Porque... né? Né? Beleza Eu saco a minha pistola Eu fico pensando em qual latinha ele vai atirar dessa vez Eu indago sobre a... Onde estariam as aranhas Não parece ter nenhuma aí File rola um Perception Ou um Knowledge Nature Whatever Deixa eu ver aqui Provavelmente Perception É, Perception Agora foi E aí Outro vídeo Tem uma bola Uma bola? De teia Provavelmente Comida de aranha Recente? Provavelmente Veja essa de validade Eu aponto Pra quem tiver a maior distância do grupo Tá muito alto? O que? A bola? Não Tá na teia Tá Alguém ficou preso na teia É grande Ela tem algum formato específico Tipo humanoide Ou é uma bola Bola mesmo É uma bola Né? Porque É... Vamos colocar assim Aranha envolve A criatura Né? É difícil você ver Porque ela não vai Ela vai ficar bem compactada Vai ser digerida lá dentro Ela vai beber o suco O suco de tudo Que foi digerido Né? Então é uma Construção bem robusta É difícil Você é humanoide Só que é grande Ah, tem uma coisa aqui Entendeu? Ah, talvez os aranhas tenham pegado algo Só tem um? Nessa teia sim E pra ver se tem nas outras Tem que chegar perto? Tem É, eu vou olhar essa daqui Elas estão bem difíceis de ver Tá, pra você não tiver nenhuma aranha Por aqui nessa teia Eu vou tentar arrancar O que quer que tem lá Dessa bola, hein? Só um minutinho Terion Terion Quando você se aproxima Você toma uma mordida Conta a sua C.A.? Não Porra É... Defesa... Treze Eita Que beleza Você toma 4 de dano E rola Fortitude Graças Vou soltar meu Blood Bird aqui já Bosta Peraí, deixa eu ver aqui o que o poison dela faz Só que obviamente quando ela te morde Então, gente É que essa desgraçada, ela tem muito stealth na teia Aí ela tirou 27 Nossa Eita O 29 do fail teria que ter sido pra encontrar a aranha E não negócio pra conseguir acertar, entendeu? Nossa, não tá escrito aqui o poison dela? Geralmente fica lá embaixo na ficha Ah, lá embaixo É Ah, a ficha mesmo Gente, obrigado É... Fortitude Bom Terion, você toma Um de dano em força Grambol, grambol, grambol Achei uma Agora, voz indicativa Uou Ela é média? É uma giant spider Só um minuto que eu tô tentando achar Eu acho que ela tá aí Meu bônus de carisma na iniciativa Mas eu não sei se tá indo Qualquer coisa Qualquer coisa a gente soma Eu vou rolar aqui Daí eu já olho Não, cai um sim Então vai voce Oh meu Deus, quantos vinte Quantos vinte? Quantos vinte? Rapaz, exclamamos que instante as vezes aqui passaram? Não é Bom, Snow Leopard Sua vez Ataque do trovão Não, pera BITE Dá um passinho aqui pra frente E ele ataca com todos os ataques dele Beleza Eu acho que onze não acerta Quanto que eu rolando essa bosta? Sete E duas claws Espero que isso aqui esteja rolando direito A primeira eu tenho certeza que não acerta Uhum, mas a dezesseira acertou Ela tomou algum dano Opa Tem que botar a música pra repetir Foi mal A gente tá fazendo crossover hoje, gente Não é É que a maior parte das músicas do Que eu tinha preparado Bugara A gente tá jogando Isso daí é o Spinarak, Peppa É É o Ariados Porque é grande É o Ariados Beleza Ela está putaço e um pouco machucada Lumina Eu tô putaço e um pouco machucado Também Ok Atualmente é dois D4 mais dois, né, Lu? Esse é o mágico Nível dois A não ser que você tenha alguma coisa Acho que é um D4 ainda Acho que é um D4 Quando que vira? Nível três Nível três Ah, valeu É verdade, desculpa Nível dois é uma merda É uma merda As minhas tatuagens brilham emprateado E o raio prateado vai em direção ao Spinarak Estoura bem na cara dela Nossa, que graceria Tarsila Eu vou Eu vou correndo Pulo no toco E dou uma machadada nela Beleza Beleza Eu acho que fala Tarsila Eu acho que vai falar Tarsila Daí eu concreto do Amaral Te entendo Eu só consegui pensar em Calcira Ajusta Ajusta E cara O Tarsila sai correndo Brandindo o machado dele Acerta A cabeça da aranha Rompe A parte de O O exoesqueleto dela, né E sai um sangue Nojento E ela está morta Gostei da parte do exoesqueleto Parabéns, Peppa Palavras difíceis Obrigado Tere um fortitude Eu vou até ele E começo a usar meus truques medicinais Para tentar ajudá-lo nesse teste Eu vou dar guidance Eu tento entender o que está acontecendo E por que está todo mundo tão preocupado Com a mordida desse bicho Tecnicamente Isso é incorreto Eu não faço isso em casa, tá, gente Mas eu basicamente Pego um pedaço de tecido da minha roupa mesmo Amarro De onde ele foi mordido E começo a tentar chupar o veneno E jogar fora Não faço isso em casa Isso não dá certo, viu Na vida real Não faço isso em casa Diz o cara que mora em Manaus Se ele está falando Ele sabe Não, o Caio não mora o suficiente em Manaus Para fazer knowledge local Tinha uma cobra no trabalho dele É verdade É verdade Chegou a moça da limpeza E falou Tinha uma cobra aqui na sala do lado Com a maior naturalidade Assim Não se não fosse Parabéns Mais um dia de trabalho em Manaus Pode rolar fortitude Guarda Uau Gascete Então Terion, você sente Um pouco dolorido no lugar, né Mas Parece que ficou só lá Não está se espalhando Basicamente era um save para fugir Você teve um save Eu ainda não entendi Porque está todo mundo tão preocupado Com essa mordida De bicho Esse bicho é venenoso O que é venenoso? O bicho Eu acho que esse é o nome dele agora Vocês acham que tem mais venenosos por aí? É possível? Sim A teia parece muito pequena para uma única aranha Ou é uma aranha que faz especulação imobiliária É possível também? Eu arranco Caio, Caio, assim A gente gosta muito de você mesmo Eu tiro o que é que esteja preso aqui na outra teia Você tira a bola, é isso? Ou você vai tirar as teias? Não, primeiro eu dou umas cortadas nas teias em volta Para ficar mais fácil E depois eu tiro a bola Beleza Você corta as teias Parece que não tinha nenhuma aranha nessa teia Você tira a bola Quando você rasga ela Tem um esqueleto de um animal aí dentro Alguma coisa grande Um predador ou só gado? Um cervo, provavelmente Nada demais Bom, seria bom a gente destruir essas teias, né? Para quando os outros viessem para cá Não te lembra? A gente chegou a descobrir por que o pessoal saiu daqui Então O que disseram para vocês É que provavelmente Eles foram atacados por alguma coisa aqui Olhando para isso Talvez tenha sido as aranhas Vocês não acham nenhuma marca Nas coisas que foram deixadas para trás Porque isso faz muito tempo Mas É possível Vocês podem fazer um knowledge geography Tacar fogo Não, pera, eu sou um druida Pode ser um druida elemental do fogo Geography? Acho que eu não tenho esse knowledge Eu não tenho nada Eu também não Não sou knowledge geógrafo Mas Geography tem só a minha inteligência básica Não posso falar Cara Vocês não necessariamente Bom Nem ajudei É Vocês não necessariamente Pesquisaram muito sobre as aranhas, né? Mas o que vocês sabem é que em geral É bicho de clima mais quente É estranho ter aranha aqui Vocês sabem que tem uma floresta um pouco temperada Uma floresta temperada abaca Provavelmente essas aranhas migraram de lá para cá E é meio estranho a presença delas aqui Mas O que provavelmente justifica as pessoas tentarem construir coisa aqui Porque a floresta Você construir coisa na parte gelada E não na floresta temperada Porque ela vai ser mais perigosa Provavelmente eles não estavam esperando as aranhas De repente foram atacados E como eram pessoas comuns Devem ter virado comida de aranha Hum Tá Bom Essa ideia é limpar o local A gente precisa acabar com as aranhas aqui Porque elas não causam esse problema para as pessoas E aí As pessoas vão poder utilizar aqui novamente Se é que foi realmente esse motivo pelo qual elas saíram daqui Eu queria que ver se pode aparecer mais aranhas Não sei Vocês pretendem limpar as teias? É, limpar as teias e qualquer resquício de aranhas que estivesse por aqui E dar um scout na região ao redor para ver se não tem nenhum outro perigo Ou desfocos Ou desfocos Beleza Como vocês limpam essa? Se vocês me derem uns 15 minutos antes Hum Eu vou fazer um segundo jumbo Na natureza Claro Enquanto isso eu vou meio que rondando o perímetro do acampamento Só para Não a gente não ser pego de surpresa de novo Beleza Também vou ficar de olho por aí E 15 minutos depois eu preparo Detect animals or plants Eu acho que eu vou detectar plantas Mas Vamos para a parte Então Detect animals or plants Eu escolho um tipo de animal Eu vou escolher essa porcaria de aranha A cada round eu posso mudar se eu quiser Então E funciona em cone que nem detect match Então sai um tempo 60? É o cone do detect Então acho que é 60 Cara, quando você vem Para cá Você nota que na frente Tem mais teias E você sente E você sente uma aranha Para cá? Onde? Tem no mapa Beleza Cara, é para lá Guia de gente, Terry Está para lá Eu puxei pessoas erradas Se tiver na minha linha de visão Eu consigo ver exatamente onde ela está Eu consigo saber exatamente a localização dela Ou você consegue Você consegue ver duas O que aconteceu? Mudei você de mapa Apareceu o Terry aqui na minha frente Eu não estou me achando Achei Todo mundo aqui? Uhum Não sei se todo mundo aqui Você nota? Bom Se você ver elas Eu vou botar elas aqui no Eu só tenho que voltar A vida delas Elas são aranhas e zumbis? Não É porque elas estavam tudo com a mesma A outra e a outra morreu E todas elas morreram ao mesmo tempo O cara é melhor atacado Que o Podia ter sido O Tarseiro Falei matou todos É então Cara, você vê três aranhas aí Ali, ó Mano, eu juro que eu não passei no Perception ainda Eu percebi agora Nem eu, quase Achei, achei Achei Ok, ok, tá perto Tá A ideia tá sem Tá sem quadradinho no mapa mesmo? Tá sem? Pra mim tá sem Não, tá com Tá com? Tá com Ah, é que tá Tudo bem É que tá branco o quadrado Ou tá invisível, não sei Ah, ok É que é na neve Pronto Agora eu vejo quadrados Próxima vez que eu subir de nível Vou pegar alguma coisa Com a iniciativa Porque, ó Tá triste Então A maior parte do As teias em geral Elas seriam um terreno difícil, né Mas elas não estão exatamente Colocadas no chão Então dá pra vocês Ocuparem os lugares da teia Sem problemas Não dá pra vocês entrarem muito Mas ocupar as beiradas É tranquilo Tá Peace Ah, marinês Pediram pra te avisar que Vão te ligar Rapidinho É Dei o chat do ouvinte Para mais informações E já tá aqui Ah, ok Ah, dá pra tirar a flash nelas de boa Oh, teria que ser só me li Ah, o... Roll um Perception Antes de qualquer coisa E qual que você vai tentar atirar? É que eu tenho ali em divisão mais fácil Que essa daqui, eu acho Não Você não percebeu ela Mas você sabe que tem uma aranha ali Ah, tá Você pode tirar Você vai ter cover só Mas eu posso atirar mesmo sem ter visto Olha O Max contou ela Ele virou pra você e falou Tem uma aranha aqui No topo dessa árvore Basicamente você vai ter 50% Ou 20% Tá Eu vou aguardar a minha ação Pra depois que a aranha agir Porque Ou alguma aranha agir Pra ter mais ou menos Uma localização De onde elas estão Antes de sair atirando as cegas Beleza Bom Ahn Ninguém disparou nenhuma flecha A aranha não vai agir Porque ela acha que ela está escondida A minha ela toma Mas eu não quero ser atacado de novo Eu arremesso uma lança na aranha Beleza Vai lança Eu escolho você Em qual aranha você tem que acertar? 3 É que está mais perto Tá Não Ela Esquivou Mas ela está flat footage É mesmo Você tem certeza que ela desviou? Eu acho que foi a lança que errou mesmo É Verdade Você joga a lança assim Mas tem bastante galhos Ela caiu o desvio dessa lança Tem bastante galhos na frente Ela fica Ela cai assim Meio pro lado Sabe? Ali ó Tafir Qual que você atacou agora? A 3 É Ele é realmente uma lança na frente dele Tá Não é Pra passar pra lá Eu tô vendo as 3 Não Você sabe que elas estão lá Você quer tentar ver Só rola um perception Tá Eu vou tentar O Max O Terium avisou pra você Que elas estão lá Você tentou perceber qual? O que é que eu rolo das 3? Não Eu tô tentando olhar no geral Ops Eu acho que você não vai ver nenhuma É Eu também acho que não A galera tá falando no chat Que a batalha tá muito pequena na tela Vou dar um zoom aqui Eu acho que é porque a gente ficou todos num cantinho aqui da tela Você não vê nenhuma Tá Bom Eu vou andar pra frente Que Oi Eu vou andar pra frente aqui pra Pra ver se eu acho na direção Você sabe onde elas estão, tá? Você pode parar na frente delas e tentar atacar Ah, então tá Vou fazer isso Se eu vier pra cá eu vou ficar preso na Não Beleza Então Vou até aí Descer uma Beleza Que isso, gente Nossa, meu ataque tá bom Vocês estão assim, ó Sabe aquela cena de gente jogando as notas de dólar? É a gente com d20 hoje 2020-20-20-20-20-20 O� A cover é menos alta, mas a cover é com ciument É verdade, mas é com ciument mesmo O Max consegue dar pin point nelas porque ele viu Ah, ele não sabe onde ele tá Entendi Então você tem menos 4 e volta baixo, aí é triste Sacanagem, hein? Bom, você tinha escolhido alto, né? Foi Então, você ataca, você destrói assim os galhos, né? Mas nem sinal da aranha ainda Fael, headphone básica, você vê aranha 2 Eu vi aranha 2 Eu vi aranha 2 Eu vi aranha 2 Qual que é a 2? É que não tem nome? É que não tem nome É, não tem nome, porque eu tava mexendo nos tokens Ok Bom, se eu vi ela, então eu vou atirar nela Ela tá menos escondida Tá Eu só vou mover pra cá Pra sair da linha de... Não tem ninguém na minha frente basicamente E dou um tiro não Beleza Não? Não Não A lança do Téren tinha ficado presa na árvore, você derruba ela pro chão Pô, eu trabalhei aqui Caralho Só confirma aí, só confirma aí o fãbol Ah Esqueci que a gente é a deck Confirma, eu tô de boa De boa Snow Leopard Cara, será que ele consegue entrar em Stellar contra as aranhas? Talvez Eu duvido muito Tu pode tentar De qual hora ele vai atrás? Eu vejo Da onde eu joguei as coisas Como é que é a regra pra andar em Stellar? É metade do movimento só lá? Isso, tem que terminar atrás de uma cobertura Eu tinha um gato tamanho médio Tando... Cara, as aranhas estão nas árvores Cobertura é fácil pra ele Ele anda só metade do movimento, então ele só chega até aqui Ele pode atacar? Pode Ah, mas ele tem que subir a árvore pra atacar Ah, tá Não necessariamente Ela tá de ponta cabeça na teia E ele tem alcance pra ela Então... Entrar em Stealth Foi uma ação de movimento? Chegar até aí? Isso Ah, você pode entrar em Stealth como parte de uma ação de movimento Uhum Então... Bem, ele só vem até aqui então E ele vai... Abocanhar a aranha Beleza Antes que a aranha abocanhe ele Na verdade não, ele vai dar uma patada porque ele é um gato Uhum Pra ver se a aranha cai Pra ver se a aranha cai É... Eu vou rolar o ataque aqui, só que é mais dois, tá? Mais dois, tá? Que ele vai contar o secundário Conta só o primeiro Crítico? Uhum Droga É, mas não confirmou Não confirmou Mas cara, a aranha parece que nem percebeu o que atacou ela Mas não acertou por causa do crítico Acertou Não, a aranha não percebeu o que atacou ela porque o Stealth dele funcionou, entendeu? Ah, tá ok Mas depois que ela atacou a Stealth aparece, tá? Ela sabe que tem um gato batendo nela ali Então, exato Ela nem sabia o que tinha batido nela Quando apanhou, sabia o que tinha acontecido Chegou lá, engatinhou, abaixadinho Ferdinand Eu rolo o Perception? Se você quiser dar pinpoint nela, sim Mas eu acho que agora todo mundo tá vendo a aranha 3, pelo menos A aranha 3, todo mundo vendo Um gato que acabou de fazer o balançar, né? Neste caso Eu vou andar até aqui, pra não falar a gente do gato Eu miro pra aranha Tipo, eu pego no meu cinto uma mistura alquímica Coloco na minha pistola assim, misturo com a pólvora Miro e atiro Não, isso não foi só um, pode ser que seja um erro Mas pior do que isso A minha pistola está quebrada no momento Eu dei um respire Nossa Ela tá um respire Não é? Confirma o crítico aí Depois de tanto 20 Mano, essas criaturas tem resistência contra dano a distância Só pode Ih, tô lembrando que eu ignoro se a armadura é Quanto é top? Ah, não Que boa Se a delas é 14 Então eu sou de Mispire mesmo É, só de Mispire Você incendiaria a teia ferrando esse golpe ou não? Seu negócio é de fogo Cara, já que eu errei, eu só errei mesmo Que eu errei o vestido Então, é porque tem teia em qualquer lugar, né? Ah, tipo, tecnicamente eu estaria dando de fogo nela Na teia Eu não lembro se eu vi o dano de splash com essa coisa Realmente não lembro eu chegar aqui Uhum Ah, então, era essa a minha pergunta Se tinha qualquer tipo de dano splash Tô olhando aqui Não sei se ela for scatter, mas não é scatter, então não é Ah, então não é? Mas com uma 12 seria É Cara, você dá uma... Dá um tiro assim, ele dá uma... Acendida num galho, sabe? Mas se tivesse um pouquinho mais de fogo As aranhas estariam complicadas A aranha gigante 2 Percebendo que elas... A mídia dela já foi percebida, né? Desce... E tenta atacar o Snow Leopard Que eu tô no alcance dela Se a dele é essa mesmo, a 14? Acertou, ele toma 1 de dano... E faz... Constituição Na curtitude Por que eu tô ali chupando a ferida do tigre? Acho que não Não É... Ele toma 1 de dano Sai um veneno assim, mas parece que ele é forte o suficiente pra aguentar Caralho, hein? Caralho, hein? 21 Ataca o Tassira Tira 1 no dado Foi um erro se mostrar pra mim Eu botava com a cara Peraí, peraí, peraí Peraí que eu botava na cara Peraí que ela confirmou Como é que puxa essa porcaria mesmo? É deal, né? Clica e arrasta, não Clica e arrasta Clica e arrasta pela tela Tem um botão de drogas também, não dá? Quando você passar uma mais em cima, tá ali que não vai ficar... Isso Uh, tirei Oh, alguém tirou Bom Peraí que eu fumble Deixa a carta na tela Para de mexer, caralho! Brincando com essa carta Não consegui ler Bom Não tem nenhum aliado na... No alcance dela, né? Então ela morde um galho com bastante força Aquele galho, ele é o galho favorito dela É um aliado dela Batuu Eu... Existe uma regra que diz que você é aliado de você mesmo, tá? Ah, é? Eu vou ver aquela coisa aí É zoeira Confirma esse crítico nela É zoeira, porra Acho que pra esse daí eu compro É, mas pra Magia, eu acho É... 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 É pra qualquer coisa, mas pra carta de fama ou fundo, né? É... 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 Ah, sim... Batuu Eu vou andar até aqui e vou cuspir um bafão de ácido nelas Nas duas Ok O cone não pega o gatinho não, né? Um cone de 15 Não 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 Se você vira direito, não Tá, eu miro direito Só fazer isso aqui, ó Tá Eu vou vomitar direitinho, eu prometo Eu vou vomitar direitinho Você vira a boca meio de lado, assim... Basicamente Marina, em cima dos gatos do Caio e do Faio É... 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 Cara, uma dessas... Uma dessas aranhas é ninja, viu? Você vê ela dar um pulo, usar a teia, dar uma volta na teia e... Parar no mesmo lugar Rapaz Em compensação, a outra parece que tá bem morta Nem se mexe, só toma e fica quieta As duas estão machucadas Beleza Aranha aí ganha de 3 Hum... Ela dá um passo pra cá E tenta morder a batuta É quem tá causando mais dano mesmo Quanto associar? Vinte Ela morde sua armadura Que escorre veneno nela Therion? Eu... ando até... Aqui Puxa minha cimitarra enquanto eu ando Uhum... E bato nessa criatura nojenta Não, cara, eu sou um doido E bato nessa criatura peluda Muito bem Você tá me mexendo em quem? Nela ou no leopardo? As duas são peludas Não é só uma coisa fofinha Uhum... Cara, você enfria sua cimitar no abdômen dela e ela tá quase morta Você nota que ela tá até com algumas dificuldades pra andar Lúmina? Então... É... Eu posso tacar fogo numa das telas usando o Spark? Pode Inclusive todas as telas estão juntas, viu? É... Eu só pergunto se algum dos meus colegas não vai se machucar com isso Ahn... Se o Tarsira não sair de lá rápido, sim Se a Batuu não sair de lá rápido, sim Ah, então deixa só do cast em outra missão mágica na aranha Uhum... Missão mágica é tipo laser pointer É... Na que tá morrendo? Uhum... Foi um... Foi o tiro que faltava Foi calculado, né? Você calculou certinho É... Sim, porque ela tava com 1, agora tá com menos 1 Uhum... Você atira o seu raio prateado nela, estoura na cara dela Ela cai no chão assim, toda torta aí, junto às potinhas Que belezinha Ahn... Tarsira Eu vou abrir um sorriso pra ela ter se mostrado E vou atacar Cacete Cacete Pare! 19 anotado Cara... Você destrói a aranha Você dá uma pancada nela muito forte Ela tá trabalhando Isso Eu só avanço pra... Sai da frente do pessoal A gente traz a personalidade E dá um tiro nessa daqui de cima Acerta Tem mais um de ataque dano Beleza Você não estudou ela, né? Não Então ok Você acerta uma flecha também no abdômen dela Ela parece que tá bem machucada Snow Leopard Ele dá umas patadas nessa aranha Em vez que ela parou de mexer mesmo Só isso Ela balança assim no chão, sabe? Ele assusta Não Não Eu quero muito atirar Mas se eu atirar ela me sai Ela me explode Eu apenas recuo E começo a tentar utopir a minha arma Beleza Aranha Aranha 2 Está morta Aranha 1 Tenta morder o Tassira Já não tão certa das suas opções de vida Ela tá pensando que eu fiz a minha vida até agora Fazendo a minha vida Não é Ela não morreu ainda, cara? Não Morde de novo a armadura do Tassira Morde a armadura do Tassira dessa vez E escorre um pouco de veneno Batu Eu vou tentar dar um negócio na cara dela Porque eu não tenho o que fazer Beleza E eu tirei 1 Confirma E eu tirei Beleza Só errou Aranha 1 Gigante 3 Tenta te morder Por toda essa demonstração de violência É 21, só será? 20 20? Toma 6 de dano Ai, caralho Tira o dano máximo E rola a fortitude Ela quase pega a sua armadura Mas ela sobe um pouco mais e acerta o seu pescoço 22 O veneno Você sente o veneno entrar no seu corpo, mas não te machuca Não parece fazer muita coisa, não Meu refluxo é mais forte Sério? João? Ué, vocês não morreram ainda não? Não? Eu achei que o Tassira tinha explodido a aranha dele Não Ela tem muito mal de mim Ela tem muito mal de mim Eu vou andar pra cá O gatinho da frente Ando pra cá Termino meu movimento Tô aqui Aproveito pra pegar um flunk E morra a criatura maligna do mal Que não é do mal Porque eu sou druida Quadri Nossa Você tá destruindo elas todas pelo abdômen E você vê que elas Você tá deixando elas quase mortas Lúmia E eu grito As aranhas, vai dar um medulinho Ataque a cabeça Eu vou com essa outra missão mágica Beleza KS mágico É KS mágico Mataram em bomba E cara, mais uma vez Um brilho Estoura na cara da aranha Ela vira de ponta cabeça no chão E junta as patas mortas Não Eu tô olhando pra Lúmia Nossa, ela realmente parece ser uma maga muito poderosa Eu tô tipo rolando no mínimo toda vez Lúmia era Spider Slayer Só assim Você já faz o trabalho todo Eu chego lá e dou um poço nela com o jornal enrolado Não tem isso Eu vou olhar pro meu machado Com uma cara meio confusa Olhar pra aranha viva Vou virar um machado ao contrário E dar com outra Fica com outro lado Jesus ensinou que tem que dar a outra face E manda bala Mas era hein Que tem que dar a outra Olha esse dano Meu Deus Eu sei Eu sei Você vira o seu machado Mas você percebe Que não adianta muito Quando o machado desce Você bate com a parte dele sem lâmina É um machado cristão É um machado cristão Ah tá Então cara Você desce o machado na aranha Além de você cortar ela do meio Você esmaga as duas metades Você tá feliz Ai eu vou te matar Você deveria bater mais vezes com esse lado Eu sei Outra sensação boa nesse negócio Você desce de bater na aranha E bate na arvore Você corta a arvore com o único swing do machado E a aranha é devagar da aranha E ela cai É isso 56 danos Não é? Cacete Senão Acabou a batalha Pra que isso? E eu falo Se tiver outra aranha aqui O meu amigo tem um machado Que mata aranhas E ela não volta nunca mais cara Aprendeu a lição dela Eu acho que ele me mata quatro vezes Esquecido Eu morro quatro vezes Esquecido Ele mata cada um aqui Junto Vocês vão As aranhas estão todas mortas Vocês vão querer limpar as teias Ou o que vocês querem fazer? É garantir de que a área tá realmente segura Limpar as teias Dar uma volta na região Pra ver se realmente não tem mais nenhum perigo Beleza Eu consegui Eu consegui Eu consegui A maior parte delas A maior parte delas tem animais mortos Exceto uma delas Né? Que tinha um esqueleto do humanoide Alguma coisa que tem que identificar ele? A maior parte das roupas e papéis que se ele tinha algum Se ele não veio pelado no meio da floresta Foi digerido Né? O que você nota Que tem aí nas coisas dele Né? São algumas pedras Detect Magic essa coisa ou não tem Detect Magic eu acho? Eu tenho Detect Magic nessa bagaça Beleza Rico 456 GPs em pedras preciosas Né? E a maior... Ele parecia que tinha algum dinheiro Mas ele tá todo enferrujado Ele tem dinheiro e está enferrujado Oi? Enquanto a gente... Enquanto a galera vivendo loot Eu vou atirando as pessoas de perto das teias E vou botando fogo nelas Beleza Se isso não for botar fogo na floresta Ok Cara, é ouro Ele oxida muito pouco Dá pra limpar Vocês passam uma hora aí cuidando dele e ele se limpa Nessa uma hora eu fico só arrumando a minha arma É o tempo que eu dou uma hora pra desquebrar ela quando eu quebro Então eu fico uma hora aí Então... Mending funciona na arma dele? Mending funciona na sua arma? Mending... não sei Vou procurar aqui Remove a condição broken, né? É... Faz reparos menores de um objeto Esse 100gp é o que? 100gp? Ah, tinha 100gp É, é o que o pessoal ficou limpando aí Saúde Saúde Repara objetos que sofreram dano Restaurando um de quatro pontos pro dano do objeto Se o objeto tem a condição de quebrar, essa condição é removida E ele é restaurado a pelo menos a metade dos original hit points Rapaz, funciona? Tecnicamente se ele tiver um dano tomado, se você restaurar até metade do dano ele estaria broken Tecnicamente esse estado não dá dano, ele apenas deixa ela broken Mas eu acho que funciona Não, mas se o objeto tá broken a condição é removida É removida se for restaurar até metade dos hit points Sim, sim, mas ele não toma dano, né? É, daí eu não sei, e aí com você tá Tipo, ele não tem dano nele, ele tá vendo as broken Porque ele não toma dano em si Então, é porque diz que recupera o dano e se tiver broken deixa ele ficar Por mim, recupera, ué Beleza, tipo, o que diz exatamente é se você restaurar até metade dos hit points ele estiver broken Não, tá Mas, tipo, eu acho que não tem problema nenhum É só, ó, só uma hora a menos no base de pressão Não, exatamente por isso, sabe? Tipo, e acaba sendo uma forma, eu acho, mais interessante também de você cuidar de batalhas Porque, por exemplo, você pode virar e falar, em vez de eu gastar uma hora, pode me dar um turno dela e eu volto ao combate Então, por mim, perfeito Provavelmente nunca, você vai precisar de alguns mains pra consertar a arma Ah, sim, sim, uhum Bom, então, beleza Eu vou chegar pro Ferdinando e vou perguntar Ferdinando, você precisa de ajuda com isso aí? Você sabe consertar uma arma de fogo? Bom, eu não sei, mas já sabe Hum, pode tentar, eu coloco a arma assim, pego um cadelinho, então eu vou notar o que ela tá fazendo Eu coloco a minha mão sobre a arma, ela brilha com brilho prateado e quando eu tiro a mão, teoricamente, vai funcionando Tenta aí Eu pego assim, aparece em perfeitas condições, eu coloco uma bala, atiro e vou ter outro Miss Fire, quer ver? Não, não foi Miss Fire Não, ainda bem Ahn, algum de vocês tem knowledge, nobility ou local? Local sim, nobility não Podem rolar Eu só tenho knowledge Length Uhum Fael Essa pessoa que tava na teia, ela tava usando uma armadura que tá além de reparos Né? Você acha que provavelmente se vocês tirarem ela daí, ela deve se desfazer na mão de vocês, praticamente A menos que a Lumina queira gastar uns bons lendings É de graça Ela tá ali Oi? Sim, sim Então, tudo bem Ela tá além de qualquer reparo O símbolo que tinha nessa armadura, você reconhece como a Ordem do Sol O mesmo, o mesmo símbolo da Dona Ara Nola de Loco, quem que é a Dona Ara mesmo? Eu tô procurando a foto dela aqui É a mulher do... É teoricamente a líder dos exércitos do pessoal do campo de vocês Ah, tá Né? Então, a Ordem do Sol Aliás, a Ordem da Luz, né É a mesma ordem da galera que criou o demônio Você não acha que o pessoal mandou vocês aqui pra reparar um campo que era deles mesmo, né? Do pessoal do acampamento Então pode ser que seja da galera do inimigo Mas por que que a galera do inimigo ia ter isso daqui? Porque eles são... Eles têm a mesma origem Então, galera que serve a mesma pessoa tão brigando entre si, isso não faz sentido Não é a galera que serve a mesma pessoa É... Se vocês lembrarem, né A ideia é que todos eles... a maior parte do pessoal deles, né são... as Imars que se sentiram meio que largados pela Luz, né Uhum Então, a maior parte das armaduras e coisas deles tinham todos os mesmos símbolos que serviam a mesma ordem, né Vocês não sabem se eles trocaram... se o pessoal que virou pro outro lado trocaram de símbolo mas... porque tudo indica como... a revolta deles é que eles se consideram traídos pela Luz talvez eles mantenham o símbolo mais como... uma ideia de... recalque, vamos dizer assim Recalque? Meu Deus! Qual é o nome dessa ordem mesmo? Qual é o nome dessa ordem mesmo? Nem do ódio deles Qual é o nome dessa ordem mesmo? Ordem da Luz Não, a ordem de que? Recalcado Virou a ordem dos recalcados agora Virou a ordem dos recalcados Eles não... não precisam exatamente o nome específico porque vocês tem muita... muito pouca informação sobre eles Né? E... de certa forma você tá andando... um azimar que não tenha o símbolo... o... o símbolo da ordem da Luz pode ser muito facilmente identificado como inimigo então talvez eles tenham mantido isso até pra manter as aparências sabe? Até porque a maior parte do exército da Donara não tem esse símbolo Quem tem esse símbolo é ela e até onde vocês sabem é a General Z... a... General Zé também usa porque... Ela é a primeira, né? O corpo ainda tá reconhecido? Nem um pouco O corpo é apenas um esqueleto A menos que vocês tenham qualquer coisa que possa ser feita só com o esqueleto Com a mandíbula e alguns níveis agora tipo... agora não Uhum Pera... Até aquela magia, né? Que você revive o crânio e... faz ele falar Speak with that Isso Mas isso é nível alto Uhum Eu tava mais me perguntando se... É porque existem duas magias Uma que você transforma um corpo em esqueleto e uma que você transforma um esqueleto em corpo Uhum Então se der pra transformar o esqueleto em corpo Daria pra... Talvez alguém da... Da... Da ordem que tá com a gente Que é a ordem dos não recalcados no momento Uhum Então ver se eles reconhecem a pessoa Pra saber se é dos nossos ou não Pode ser E eu não tenho essa magia Eu só transformo o corpo em esqueleto Uhum Eu não faço o contrário Acho que eu chamo restaurar o corpo Vocês podem levar Ah Acho que é isso Não é? Eu tenho Eu tenho Ah não, eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Mas é que nível Primeiro Eu devo ter Uhum Eu não sei se vocês podem fazer isso Qual que é magia? Corpse To Restore Corpse Acho que todo mundo pode ter Restore Corpse Quer dizer, todo mundo com o jogador Amanha... Amanha tá fresco Então beleza Amanha tá fresco Rapaz, eu vou fazer essa magia Que que foi? Eu vou fazer essa magia Uhum Então Tipo, não vai tá Não é que nem aqueles Desenhos falados da polícia Mas acho que resolve Uhum Já que estamos pertinho Pra violação e violação de cadáver Sempre tem que explicar o FIDED também A gente não tá violando A gente tá restaurando Depende da posição de vista É Não é? Cara, eu sou um druida, velho O cadáver só tá fazendo parte da natureza Uhum Uhum Ahn... Faio, você disse que você quer fazer um scout, né? É, sim Depois que limpar as aranhas Tipo, fazer um scout na região aqui perto Pra ver se o local vai ficar seguro mesmo Pra gente poder realmente dar a área como limpa Não só de aranhas É... Então, Fael Você dá uma olhada na região Você nota que a maior parte dos animais que tem aqui são herbívoros Né? Você vê alguns cervos, alguns alces A floresta aqui, ela é bastante esparsa Ela não é um ambiente muito próprio Pra aranhas, né? É... É... Você parece não encontrar mais nenhuma delas Né? E mesmo os carnívoros que você encontra aqui, eles são menores São coisas que... Seriam problemáticas pra um commoner se ele estivesse Sozinho Só no acampamento aberto, né? A partir do momento que você tem uma construção um pouco mais fechada É tranquilo É... Você nota uma coisa estranha? Vocês estão muito longe da civilização E aparecem alguns direhats Né? Alguns ratos atrozes É estranho isso Mas pode indicar a presença do inimigo Pode ser que vocês não estejam muito longe dele Né? Então você consegue mapear mais ou menos O lado seguro pra eles Tá Eu... Compartilho a informação com o resto do grupo quando eu voltar E esse a gente pode dar o report pro pessoal Uhum Mariana, você vai querer restaurar a armadura do... Ah, eu vou esperar a gente chegar... A gente vai levar isso como lute Eu tô pensando em esperar chegar na... 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 De volta no acampamento e eu restauro lá pra não ficar gastando magia Se pegar essa armadura no estado que ela tá, ela derrete Beleza Eu também tenho restaurar Se tipo... Mexer no corpo a armadura derrete Porque ela tá muito enferrujada Então tá Então eu uso o Mending nela também Um D... Um só o suficiente pra não quebrar Beleza Usei E... Só pra não quebrar Depois eu termino de consertar Quando a gente chegar no... Beleza No acampamento Ninguém vai precisar usar agora mesmo? Não O caminho de volta é tranquilo Tá É... Vocês encontram na maior parte de vírus Então... Não é um caminho problemático Vocês passam um dia de viagem E chegam no Forte pela noite Eu me curei? Quantos dias a gente descansou? Por enquanto nenhum Eu curo todo mundo, gente É verdade E aí? Tocando música? Não... Não tá por causa do... Boobie, peraí Eu tô ouvindo a música Eu tô ouvindo a música Eu tô ouvindo a música Eu também tava ouvindo É... É... É que eu coloquei as novas Eu coloquei as novas Por que que tem uma pessoa Tontando essa música? Porque eu peguei no desespero do... Coisa Eu também não sabia que a gente Cantando... A gente foi com gelada 2 mil anos depois Tinha uma galera Cantando hip hop, mano Que louco Um bardo moderno Que bardo moderno Esse mundo é muito legal É, então Tipo... De repente eu acho que a gente Foi falar cyberpunk Hahahaha Cara, é música muito boa Ciberpunk, inclusive Não é? Foi completamente por acaso Não é? No clima do jogo A gente tá muito inspirado Cara, sério Os batalha com pokémon Os mapia com... Jets Hahahaha Não é? Bom, vocês chegam no acampamento E aí? E vai continuar tocando essa música, né? Hahahaha Não, nem outra Aliás, tem, peraí Eu curo sem precisar ser curado Não funcionaria Olha, essa é uma hip hop Hahahaha Essa é uma sacampada Aí vira um funk proibidão Galera já criou nesse meio tempo Deus dos doces Deus da diabetes Deus dos noventiflops E agora o Antrax criou Deus do hip hop Hahahaha Uau Mano, eu tô me imaginando numa poltrona confortável Em meio em uma sala cheia de centros de livros e uma fogueira Não, eu tô me imaginando numa daquelas cenas trágicas de Madoka Hahahaha As bruxas subindo no fundo Alguém morreu aqui o sangue, sabe? Toca o piano Bom, vocês chegam no acampamento Tá, de noite Né As pessoas estão começando a se preparar pra dormir Que bom, eu vou me preparar pra dormir também Então vocês só conversam pra amanhã? Eu só vou conversar amanhã Eu só vou conversar amanhã Então beleza Eu curei Todo mundo tem que ser curado aí Eles não acham isso de a gente ir com o corpo? Não Eu falei amanhã Tem que pelo menos entregar o corpo Pelo menos da... Passar... Dá uma passada rápida pra saber o que tá acontecendo pro pessoal Porque... né Beleza Pode procurar qualquer pessoa aí Ahhhh Nós acabamos de chegar de missão Pessoa com a pessoa do... Falando com a pessoa do número Ahhhh Trouxemos o que pode ser... Um aliado ou um inimigo A gente gostaria de mais informações Mas a gente descobre amanhã O José está bem tarde Tudo bem Acordei o corpo pra ele não apodrecer Tá Bom, até segunda ordem Se precisarem de mim de novo ou não Eu pretendo descansar Eu vou ver se estão precisando de alguma coisa por aí Se não tiverem eu vou descansar também Uhum A maior parte dos soldados Ainda não está entrando em muitas batalhas Então não tem muita gente machucada Ah, eu vou... Quem que são os líderes daqui mesmo? A gente tem acesso a eles fácil? Tem Os líderes que estão no acampamento por enquanto É a... Liane A Donara Que eu não sei se o nome dela tá errado E o... E o Barim Tá Ah, eu vou falar com quem parece ser a líder do Lococco Que é a... A Donara é líder dos exércitos A Liane da... Da... da prisão Eu não quero ser preso Eu não quero ser preso Eu vou falar com a Donara Hahahaha 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 Pois não, Sr. Hiss A Batur chegou primeiro Hahahaha Eu tô na fila Hahahaha 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 A Batur já tava aqui antes Hahahaha 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 Não, só vim informar aqui Acabando de chegar da... Da... Da nossa missão Acredito que a Batur já deve ter... De contato sobre os detalhes Hahahaha Hahahaha Como está o acampamento? Hahahaha 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 Eu consigo levar os... Alguns trabalhadores pra Pedreira Então... As construções devem começar em breve Você disse que vocês conseguiram limpar a... A... Raideria? Sim... A... Ela tava tomada por aranhas de gigantes A gente acabou com... As ameaças das aranhas Mas... Eu fiz um scout na área E aparentemente tem... Dyer hats ao redor Pode não ser nada mas... Talvez existam inimigos por perto Eu mapeei mais ou menos a área Onde eles podem ser encontrados Então se for mandar unidades lá Fala com eles para ficarem atentos Excelente Então eu mandaria os homens Os batedores da Liane junto com Os trabalhadores Para que eles fiquem mais seguros Um excelente trabalho Foi graças a atitude de todo mundo São realmente Pessoas E guerreiros incríveis Se não tiver mais nada Que você precise de mim Ou do grupo Eu vou me retirar Descansem Amanhã conversamos Eu vou para uma tenda Obrigado por ter Só acendo Essa tenda dela Não pode ficar lá Para de me seguir Caralho Eu vou para de me ir para o vlog Foda-se Acho que eu casei boa impressão Né? Bom Vocês passam a noite E a música para de tocar Não tem magias de novo Agora acho que ela para de não Agora ela para de parar de tocar Como é que parece para recuperar o ponto de dano de força? Você recupera um por dia Um por dia Recuperou já Você tinha tomado um Só para confirmar Uhum E no outro dia Pela manhã O pessoal se reúne Na tenda de trabalho Eu estou fazendo o meu Zululu Para As minhas magias Beleza Eu também Igualmente Eu estou assistindo as pessoas Fazendo o Zululu Para tentar entender O que está acontecendo Vai O Zululu É misturar as alquínicas Que eu estou misturando Eu faço Deixa que eu faço Beleza Isso Não sei Um trenzinho É então É o trem da natureza Para mim é maconheiro Trem da natureza É muito maconheiro Ué Todo druida tem pouquinho de sociais Jesus É ser ambiental mesmo É isso Olha tem magia para eu virar Princesa Disney Uau Você vai falar com pássaros É Community Birds Beleza Só uma Vou deixar meus outros dois slots em aberto Eu acho que assim Essa magia é muito engraçada Porque a gente devia usar ela Como se fosse fofoca Sabe Desce o pardal Você pergunta alguma coisa Você fala Falou isso Acredito Que badia Exatamente Quando estiverem prontos Estava esperando de enxergar Deve ter que enxergar em dois Bom Acho que todos prontos Eu começo uns lhama-lhama Queimo umas ervas Faço uma espécie Numa língua desconhecida Então E Encosto no corpo Quer dizer Nos ossos E o corpo Volta a ter Começa a voltar a ter carne Músculo Etc Trans Só que ele ainda parece meio zumbi Sabe Tipo Ele ainda tá A carne dele ainda tá apodrecida E o É só isso mesmo A carne dele ainda tá apodrecida Ele tem cabelo né É Teoricamente Tipo O corpo se parece Exatamente Do modo em que ele morreu Então tipo O que quer que tenha matado ele Vai tá Deve tá as marcas lá Se eu entendi isso direito Beleza Ele tem algumas marcas de mordida né Não parecem ser muito letais Mas até aí ele ficou envolto na teia Então ele provavelmente morreu sufocado O cabelo que cresce dele É Extremamente dourado Né A Donar indica ele como sendo um azimar Mas Não é do de vocês Então provavelmente foi o inimigo mesmo Aquele devia ser um dos Não era nenhum amigo de vocês Não era nenhum amigo deles Entendeu Não é ninguém do exército deles Se era amigo pessoal de vocês eu já não sei Era? Não Não Então Eu tenho um, dois, três, quatro Seis amigos pessoais Coitado do leopardo Coitado do leopardo Coitado do leopardo Ele tirou, ela tirou alguém Eu tirei o mesmo Por isso que eu disse Coitado do leopardo Você não é sua amiga? Ah Agora entendi Então É Não era nenhum dos homens deles né Então Provavelmente são do inimigo O que quer dizer Que ali provavelmente Teria sido O sítio principal deles Não tivesse ocorrido O O O infortúnio Que infortúnio? O ataque das aranhas É o ataque das aranhas Ele tem morrido Ele tem morrido Exato É um grande infortúnio mesmo Não é É Enfim É O Riz já me passou O Mato do Lugar E o Gin deve seguir com Alguns homens hoje E os homens da Liane Pra Proteger nossos trabalhadores É Tassira Oi Você me disse Que talvez consiga Algo É A tribo De Orcs Bárbaros Pra nossa causa Correto? É É Seria Eu Teria que tentar né Porque Não sei se eles viram Mas eu Eu acho que Não seria muito difícil Tudo bem Os próximos dias aqui Vão ser Um pouco Turbulentos Com Assentamento de terras E Com sorte Começaremos a erguer Algumas paredes E Começar a nossa Edificação aqui É Se quiserem Tentar contactar Essa tribo Estão livres Estão livres Para isso Bom Quanto tempo Que eu levei Chegando até aqui Vamos fazer as contas Eu não lembro Vocês tem uma carroça Então vocês andam 40, 60 né Por dia Não sei Cara Eu sempre esqueço Esse número Como que é Nós andamos 30 por Ah, você fala Quilômetros Milhas Isso Com uma carroça De cabeça Eu não lembro Cara Eu tenho uma Eu tenho uma Rolinha Que eu fiz Eu também tinha Mas se não me engano São 48 Vocês tem que ir até Santo André Tá longe Tá longe Tá longe Pra caralho Tá longe Pra caralho Vocês vão levar Um bom tempo De viagem Podia ser uma nossa Tá bom Não é Deixa eu pegar aqui Defender A gente pega Tirar a prova A gente tá de carroça Tecnicamente Né Sim É 16 milhas Por dia Numa Cart Ou vagão Vai demorar Um pouquinho De cavalo Mesmo É mais rápido É 40 milhas Uhum Porque tipo O cavalo É mais rápido Que a carroça Obviamente Sim É que vocês Têm uma carroça Pra te permitir Trabalhar na viagem Vocês podem deixar a carroça Com os cavalos Mas ainda assim Vai Vai uns bons dias Vai Mas eu Chuto eu que mais Três semanas Mas eu posso Enganar Que eu não contei A distância É bem mais Eu acho Um voo Um voo Do arbatross Um voo Do arbatross São Uns 30 dias Né Uhum Então é Mais de um mês Vou colocar uns dois meses Uhum É uma viagem um pouco longa Provavelmente Quando vocês voltarem Pelo menos o forte vai ter erdido É uma boa maneira de fazer isso em um mês Dois meses Pra ir É só as maravilhas Do arbatross Quatro né Porque a gente tem que voltar também É verdade É Isso considerando que não vai ter nenhum problema no caminho Considerando que o forte não vai ser atacado E vai ter alguma coisa quando a gente voltar E que o só Não vai comer a gente Spoiler vai ter coisa no caminho Oh shit A questão é O que que a gente Quais as opções que a gente tem aqui agora A gente tem alguma missão Alguma outra coisa que a gente poderia fazer Por aqui ao redor Ou realmente a única coisa que a gente sobrou pra fazer É ir em Santo André Hum Então O pessoal aqui já tá Começando a Trabalhar né Então teoricamente Aqui vocês já não são mais precisos Né Até Esse rolê aqui se resolver Existe uma missão Mais pra frente É começar a tentar derrubar esse negócio É por isso que vocês estão fazendo tudo isso Só que o problema é que derrubar esse negócio aqui Sem vocês terem uma Área coberta Pode ser perigoso A partir do momento que vocês atacarem Os inimigos vão saber da localização de vocês Aliás da presença de vocês E os exércitos aí Eles estão Em um acampamento bem fuleiro Chamam o Santo André de fuleiro Não, não Santo André não Santo André é lá em cima O acampamento de cima é Santo André Esse aqui é qual? São Carlos? São Carlos é longe de Santo André Estreendo que não tem nenhum forte A gente pode falar Santa Cruz da Conceição Oi? Estreendo que não tem nenhum forte ainda Você pode colocar Santa Cruz da Conceição Gente, não é porque está tendo música de Pokémon Que a gente vai fazendo uma coisa que a gente está fazendo lá para lá Mas, na sério Eles vão construir A fortificação em quanto tempo? Não Em quatro meses é para você ter alguma base Não a fortificação inteira Não vai ter um castelo Vai ter uns murinhos Cara, um castelo leva dez anos Não, não, não Não é um castelo É um forte E você não vai ter ele construído Você vai ter ele iniciado A gente vai ter uns murinhos É, você pode considerar que você tem dez anos sem magia Com magia era para você subir mais rápido A castelo do Fael surgiu em uma rodada de baralho lá É verdade Beleza Não, vocês não vão voltar com um forte construído Vocês vão voltar com alguma coisa encaminhada Algumas paredes erguidas Uma torre de vigília Uma torre de vigília Uma torre de vigília Uma muralinha Alguma coisa com o senhor se atropelar com um elefante Tá Ah, apelar com um elefante Isso é legal É, aparentemente eu tenho cálculos aqui Quantos homens nós temos Para construir esse forte? Por enquanto você tem poucos Mas estão para chegar em alguns dias bastante Você tem o nome exato? Pelo menos cem pessoas Nossa Isso vai demorar muito Vai demorar muito? Então Mas é que aí é que tá São cem pessoas que estão chegando Vocês têm pelo menos mais uma senha aqui E qual a promessa de chegar mais? Talvez vocês vão ter umas quatrocentas pessoas Trabalhando em cinco dias Tá Ok Isso são trabalhadores O pessoal tem milícia também? Ou todos os trabalhadores são a milícia? Por enquanto vocês têm um exército Que tá protegendo vocês Junto com os trabalhadores vão chegar alguns exércitos também Basicamente o que o Daniel foi fazer Foi pedir força para os anões Eles vão trazer de lá Guerreiros e trabalhadores Guerreiros e trabalhadores Eu ouvi anões Eu ouvi anões 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 Aí você tem um erro forte Não é? Ok A gente vai em Santandré buscar anões Os anões Os anões estão vindo daqui E os anões já É Os anões são os que estão para pegar Tudo bem Sabe, era bom a gente arrumar um jogo de fantasia de verdade Senão isso vai virar o Brasil A gente acabou montando as capitanias hereditárias Não, não, eu vou botar Manaus aqui E um outro canto lá E um outro canto lá Peraí, deixa eu botar no pântano aqui Enfim Então, estão chegando 100 anões Com mais 100 anões a caminho Vão ter pelo menos 200 anões trabalhando aqui em 5 dias Mais a força da galera Tem mais força para chegar? Eu não lembro agora Mas já tem Em dois meses Vocês não vão ter um forte Mas vocês já vão ter Muros Barricadas Algumas fortificações Já já te digo quanto tempo demora para esse negócio ficar pronto Beleza Outra dúvida Esses carinhos feios aqui no mapa são monstros? Bounties? São alguma coisa? Ou são só crianças? A minha experiência de acampamentos de bokoblins Não Isso daqui é mais ou menos o seguinte Essas daqui são as áreas perigosas Elas nem sempre são necessariamente 100% perigosas Mas quer dizer que tem Muita coisa lá Muito forte Que pode ser perigoso Então, por exemplo Tem boss de ferro que dá bastante loot É, tipo, quase isso Tipo Aqui você tem bastante Aqui você tem bastante monstro forte Isso Tá vendo esse caminho conquilhado? Aham É o que eles chamam do caminho do 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 Dru Né? Que é o urso gigante Esse caminho aqui é uma das partes mais seguras Por quê? Porque tudo que tá aqui Morre por um urso gigante Seja virando almoço Ou seja pisoteado sem querer As pessoas não conseguem sair do caminho quando ele passa? Conseguem As pessoas conseguem Eu tô dizendo muito mais Algum animal desavisado, sabe? Tem um urso gigante passando Tem um urso gargante Todo passando Ok Quer ver o tamanho do urso, Farel? Eu acho que eu não tenho mais o urso aqui É, o urso tá aqui O Pablo Mas o urso é gigantesco Tudo bem Então Aí essa área aqui tem muito pouco perigo por causa disso, sabe? Em geral As criaturas Principalmente criaturas grandes Evitam Né? Que é Aqui é onde você vai encontrar a maior parte de tribos Aqui Em volta onde você vai encontrar a maior parte de tribos bárbaras Porque Eles seguem, adoram o Dru Que o Dru é um dos favoritos das deuses Né? Gostaria de dizer que se a gente não achar mais homens Esse forte só vai ficar pronto em 750 dias, tá? Beleza 750 dias? Dois anos É A gente pode ir pra Manaus e voltar É que a cidadela que eles estão construindo Tá sendo construída faz bastante tempo, viu? Não é um negócio que tá pronto rápido, não Porque um forte é fácil de você construir Uma cidadela inteira gigantesca Ah, então Pensa pelo lado positivo Se a gente tá tendo trabalho, imagina eles, tá? Uhum Ah, então Vocês precisam de alguma estrutura Pra que vocês tenham alguma segurança Pra conseguirem começar a atacar as coisas Mas ainda assim não é uma coisa muito urgente Até por isso que a Donara Sugeriu pra vocês Que se vocês quiserem falar com a Tribo de Ors Que o Danilo, que o Tassira conhece É um bom momento A gente pode ir Se a gente não tiver nenhum outro homem só A gente pode tentar conseguir a ajuda deles Ah, Tassira, você O que você conhece sobre eles? Bom, eu vivi uma parte da minha vida lá com eles Você acha que eles ajudaria? Eu acho que com o incentivo e os argumentos certos Luta, sangue Eu sempre quis ir pra Santo André Já falei que no Pokémon Go Não aparece São Bernardo, né? Aparece sim São Bernardo toca Beethoven Hã? Eu tô ouvindo o hip hop São Bernardo Ué, a música tem, mas é São Bernardo Ah, bom, tudo bem A gente pode seguir o caminho Só ele A gente pode seguir o caminho até lá Ah, acho que se a gente realmente não tem Nenhuma outra ideia Ou maneiras de ajudar daqui por perto A gente precisa de ajuda de fora Mas Já que a gente vai fazer um caminho tão longo Existe alguma coisa no caminho Que a gente possa utilizar a nosso favor? Alguma outra cidade Ou tribo Ou algo assim Que a gente possa Chamar com o milhado Existem diversas tribos bárbaras Né? É Qualquer Ajuda que vocês conseguirem Será muito bem-vinda É Vocês têm Eu acho que vocês têm Formas de falar com eles, né? O que seria a forma de falar com eles? Eles não falam O Caio usou O Caio usou Speak of Bárbaros Não O Com Grand Languages Ah, tá É Eu vou precisar neles Na próxima vez que eu vou fazer Sim Bom A maior parte deles Não fala Comum Né? Em geral Os xamãs Ou os líderes Conseguem conversar Mas talvez O que vocês precisam fazer É falar com eles mesmo, né? Ah A gente conhece alguém aqui Que conheça o idioma Talvez seja legal A gente Se tiver Levar a gente Levar alguém Ahn Porém, fala Você quer fazer uma viagem De dois meses com a gente? Uma a Santo André? Bom Se Como realmente Vou começar as construções aqui Eu imagino que não vai ter muita Necessidade Da minha Dos meus auxílios Então eu posso acompanhar Sem problema Daqui até lá Tem algum ponto de interesse No mapa? Algum recurso? Alguma Vantagem que a gente possa conseguir Para Para o exército? Ahn Pontos de interesse Cara, é difícil Mariana Eu Não sei se você se lembra Mas essa montanha aqui É dos Wyverns, tá? Então Eu acho que a gente Podia ir lá Falar com eles Aponta no mapa de novo Que eu não vi O clique Cara, no que você falar isso Todo mundo te olha Com uma cara de Essa menina é louca É isso a gente já sabia Falar com o Wyvern? O que? Sim, eu acho que Se tem essas criaturas lá A gente podia ir lá Falar com eles Na verdade Eles podem ajudar Na construção Eles meio que Sobre essas coisas Oi Dragão Dragão é arcana Não é? Aham Dragão é arcana Não, tudo que eu sei Aqui é um dragão Ah Vou rolar aqui Mas a gente não sabe Por que Não existe dragões Tipo Mas vou rolar arcana aqui O Pépo O lugar de onde eu vim É onde? Oi? A montanha lá É onde? De onde eu nasci? A montanha De onde você nasceu É aqui pro sul Essa daqui é uma parte dela Tá vendo? Isso aqui é uma parte dela Mas ela tem entrada Uma só que ela é entrada Ou tem outra? Nossa Ela é cheia de entrada Ela é um caminho de rato No caso da Batu É a montanha onde ela nasceu Ou é a montanha onde ela brotou? A montanha Te cortou No caso da Batu É a montanha onde ela nasceu Ou é a montanha onde ela brotou Literalmente A Batu Ela veio de algum lugar Ou ela realmente Brotou da montanha? Eu brotei Brotou Da hora Então, Marinês Na verdade Aquela montanha É uma cadeia de montanhas Então Isso daqui É parte dela E cara É um Negócio gigantesco Sabe? Aqui Não Você pode Estupar com alguns Irmãos meus Pela montanha Ou Por fora dela Sei lá Podem Ok Então É Eles dão uma Todo mundo parece olhar Pro Barim, né Com uma cara de ponto de interrogação Até o Barim confirmar que realmente O Iverns falam Né Que ele não sabe conversar com nenhum Mas que ele fica contente Em conhecer uma pessoa que Consiga E aponta pra Lúmia Você consegue conversar com eles, Lúmia? Bom Se eles quiserem conversar comigo de volta Sim Às vezes eles são um pouco mais educados No geral Mas Dá pra conversar Se a gente for meter Sei lá Comida E Comida Mas algum tesouro também Mas eles são bem bludões Então Vamos lá Marinês Você vai dizer pra eles também Então Do 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 seu povo, né Sim Bom Tomem cuidado Ao Adentrar nas montanhas Mas Eu acho que tanto você, Batu Eu acho que você, Batu Melhor do que ninguém Pode guiá-los, não? Bom Teoricamente não Porque eu não tenho Nola De lá dentro Mas No meu coração sim Tudo bem Ok Ok, então Mas eu não consigo também Entrar muito Porque tem povo do Mal Lá dentro Né Sabe a decisão Essa parte aqui Ao norte É um pouco mais longe De Demônia, tá Em geral Vocês não encontram Muita coisa do Mal Aqui, não Ah, beleza Quer ver, ó Deixa eu botar o mapa Aqui Basicamente Vocês estão nessa parte Aqui, ó Da cadeia de montanhas Tá vendo? Uhum Aí Demônia Fica aqui pro centro Em geral Já é um pouco complicado Eles virem muito pro norte Porque aqui em Jardum Eles caçam demônios A mesma coisa Que eles caçam Aqui em Jalé Beleza Aí é pouca coisa Consegue passar pro norte Bom Então é isso, né Vocês Vamos começar a preparar As coisas E Vamos seguir caminho Ok Vamos Vamos então Rumo a Santo André Uhum O hop hop suave Começa Meu Deus Eu botei a música Errada de novo Mas caralho Coincidência Eu tinha uma boa música Que eu sou do André Eu botei a música Errada de novo Foi mal É que eu esqueço Toda vez que eu chamo forte Entra a música Errada Bom Vocês começam Uma viagem Bastante longa Eu perdi minha carroça Eu perdi minha carroça Bem A gente já sabe o nome do episódio Eu perdi minha carroça É, eu perdi minha carroça Deixa eu pegar a carroça Não parece nome de sertanejo Antigão Eu perdi minha carroça Ainda Santo André Mas é música O nome de sertanejo Toda vez que viajava Para a estrada É, tipo isso Tipo isso Eu perdi minha carroça Bonito, viu Podia rolar Podia rolar um Ela roubou minha carroça Que nem ela Roubou meu caminhão Não é? Ela roubou meu carroção Não é transparente Não é transparente Bom Fica isso daqui Até eu arrumar O transparente Então Vocês começam A viagem de vocês Rola inicialmente 3D100 O chat ou a gente? Vocês Tem logo 83 28 De hora em hora USBT em forma Vamos aparecer Nossa Meu Deus Ai, meu Deus Eu tô guardando Eu tô com um caderno aqui Quando eu for pra Manaus Você vai dar com ele Na sua cara Ah, não Exatamente Mas vai ser uma bíblia O que você falou Pra que eu não ouvi? Desculpa Rola mais um de 100 Mais um de 100 Maravilhoso 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 Assim que vocês saem A música toca de novo Assim que vocês saem Peraí Deixa eu Tá escuro Tá escuro Tá escuro Tá escuro Tá escuro Coloquem um mapa Em qualquer lugar Qualquer lugar O mapa é grande É Qualquer lugar Ok Eu me joguei Eu vejo só escuridão Beleza Eu acho que eu tô vendo Em anoloid Eu vejo Eu vejo Porque eu tenho um blizzard É Agora todo mundo vê Mais ou menos Né Eu ainda não tô de nada Eu vejo Eu não sei Eu não sei por que eu vejo Mas Ah, tá Eu fiz Uma tocha Eu tenho darkvision Eu tô fazendo luzes Agora vocês estão vendo? Sim Beleza Caras Então Vocês armam um acampamento Né Vocês É A primeira noite Desde que vocês saíram Né E como é que vocês cuidam de vigias? Ah, a gente provavelmente deve dividir grupos Já A gente tá acampando A gente deve fazer Todos, eu acho Deixa eu ver quanto de perception eu tenho Eu não tenho Você tem mais Pelo menos É, então Eu tenho isso Minha perception é menos 1 Nossa, cai Cacete Você não tem muita sabedoria mesmo É, o Ferdinand realmente a tira com a destreza Porque você precisa mirar Você precisa pensar pra mirar, né Pensar eu penso, eu tenho inteligência É saber quando não falar coisas É, como é que eu tenho inteligente que isso Organizou o turno? Ah, vamos dividir Eu acho que a medida que a gente foi viajando Já deve ter passado alguns dias já E a gente já tá junto faz um tempo A gente deve ter mais ou menos noção Das habilidades de cada um aqui Então Vamos tentar deixar Tipo, alguém que é melhor em perception Sempre com alguém que não é tão bom assim Ou alguma coisa do tipo Ou seja, a gente bota a Ferdinand E a Abomina Não tá aí Eu não tô achando ela Aparentemente ela se perdeu no meio do caminho Perdeu os alunos Junto com a carroça Eu não tô conseguindo tirar o negócio Eu que puxo, peraí Puxado Valeu Imagina Pela experiência anterior O Barim tem que ficar Todos os turnos Porque ele é cego Mas deve ter mais perception Que todo mundo Tem alguém debaixo dessa Tem o Barim Todo mundo ali O Barim ele pode ficar em algum turno Se vocês quiserem deixar ele Deixar o cego Ele precisa Ele tem perception A 30 fix Porra Em 30 fix Ele tem Mindsight Eu e minha bola de pelo Se pudermos A gente pode ficar em turno Tá, a gente divide 4 grupos Então Cada um pegando 2 horas Quanto tempo a gente precisa dormir Na verdade Não adianta quebrar 9 horas Em cada um 8 horas Quebrar no meio não funciona É Dois turnos de 8 horas Inclusive o seu microfone Tá meio esquisito Como se você estivesse longe dele É Resolveu? Melhor Então podem se organizar Em dois turnos Beleza Quem são as duas pessoas Com o melhorzinho E perceber coisas Façam o que mim E escolham as pessoas Isso aqui vai virar Tipo escolher time Em colégio Exato Para o ímpar vai Não Não Meu pesadelo Para a última Eu odeio Eu acho que a gente foi Super de noite Dessa vez Todo mundo entra naquele Como é que é Quando a pessoa está tendo Memória de trauma Danilo? Aquele negócio De ver aqui, né? É Memória de trauma De ser a última A ser escolhida Nos negócios do colégio Difícil Não tinha Eu não era a última A ser escolhida Porque eu bati Nas pessoas depois E antes Então E durante Escolha Às vezes Eu era a última A gente tem Seus personagens E dois pets O Therion fica com O Leopard E o outro grupo Fica com o Barim Então Tá bom Beleza Que a gente fica sempre com Quatro pessoas Em cada grupo Você chamou o Barim de pet? Chamou Não Era dura Não, pera Vocês entenderam Eu entendi Eu entendi Tipo, todo anime tem o pet No nosso Eu não cego Aí a cota Tá pareficiente Exatamente Beleza Eu fico Não cego Eu vou ficar com Com o meu amigo O meu amigo Therion Ah, fica com o Therion Vocês já estão juntos Há mais tempo Eu fico junto com o Ferdinando O Barim E quem mais quiser É melhor o Tassira É melhor o Tassira ficar lá E eu ficar com Com A Luna e o Therion Também acha que é bom ter alguém Que queimar mais grande Do nosso lado É, eu vou ficar com o Barim Beleza Quem fica com o primeiro turno E quem fica com o segundo Eu pego o primeiro A gente pega o segundo Beleza Então podem dormir A galera do primeiro Falou gente Do segundo Acabe da noite É Ué, por que aquela galera Do segundo turno Tá indo dormir Porque o primeiro É complicado Aconteceu o encontro Do segundo turno Ah, ok A gente não sabia Dorme, dorme Entendi Bom Vocês estão cuidando Das coisas, né E de repente Vocês ouvem Alguém começar a cantar Olá É o rap Não, não é o rap Porque ia ser assustador Parece um Cantar Olá E Uma mulher Parece se aproximar De vocês E parece ser ela De cantarola Ela tem Rinaldi? Eu não vou deixar Para vocês? Ah, não Por enquanto não Pera aí Ela olha Para vocês E faz Uma reverência Ela parece Eu não vou deixar Ela parece Não vou deixar Ela chegar tão perto Não Você mata a cara Ela Não, não Eu vou Mais para o lado Do barinho E vou Vou mandar Ela Vou 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 Levantar o machado E falar Alto lá Quem vem aí Ah, o arco Está na mão Ela faz Tipo Ela continua A reverência Dela Boa noite Cavalheiros Eu só puxo Meu nome é Nilma Oi? Eu puxo O barinho Para trás De mim Beleza Meu nome é Nilma Quem são vocês? São os viajantes Ah, o que faz Sozinha Por aqui Nilma Numa noite No meio Do frio É que eu moro Perto das montanhas Sabe? E Ah é Rolling Perception E eu gosto de Andar por aí Às vezes A gente pode Colocar esse monte Também Junto? Pode Eu tenho menos Um nos dois Mas Nossa Caga Ah As duas são Sabedoria Que eu posso Fazer Mas Por que você Pergunta Então Para vocês Rolarem Para mim Não adianta Qual é Perception Sim Riz E Tassira Vocês Percebem Duas Coisas Primeira Coisa Ela está Descalça Segunda Coisa Ela não Deixa Pegadas Ferdinand Você Nota Que ela Está Descalça É Ela Parece Ser Amigável E Marinho Simplesmente Diz Ora Se não É uma Jovem Encantadora Por que Não se Junta A Nós Eu Me Pergunto Se ele Está Chamando Ela De Encantadora Ou Se Encantadora É A Classe Eu Olho Para Vocês Assim Pergunto Não é Estranho Será Quer dizer Que ela Aparece Alguma Coisa Vocês Conhecem Morinho Não Rios Nós Não nos Conhecemos Mas É Óbvio Que ela É Uma Pessoa Com Boas Intenções Rolou Um Sense Motive Tá Do tipo Lanulha Para Você Acha que Todos Velhos Se Conhecem É Isso Ela Não é Velha Ela Ela Tem Um Cabelo Bem Branco Mas Ela Não Parece Muito Velha O Nosso Sense Motive Fez Alguma Diferença Ela Parece Ser Amigável O Barim Parece Indicar Que foi Amigável O Sense Motive Dele Foi Bom Tá Ele Olha Para Você Isso Aliás Ele Olha Para Vocês Próximo Dele Próximo Dele E Cuxicha No Ouvido De Cada Um De Vocês É Melhor Que Sejamos Educados E Respeitosos Com Essa Dama Ela É a Dona Do Bordel Sem Certo Bordel Os Pés Escalços Bom Quem A gente Pode Ajudar Senhorita Nilma Não Muito É Uma Noite Solitária Sabe E Sei lá Não sei Se está Com Fome Temos Alguns Probebimentos Aqui Não é Muita Coisa Que gentil Que gentil De sua parte Oferecer Mas Não Não Estou Com Fome Não Gente Conforme Ela se move Rola Mais um Perception Perception Tive 24 Perception Vocês Dois Que rolaram Perception Aliás É Que rolaram Perception Acima de 20 Tem Knowledge Nature Tem Embaixo Não Não Rola Não é Muito Difícil File Conforme Ela se move E dança Por aí Vocês Dois Percebem Uma Coisa Estou Estudando Ela Tive O Oi Enquanto Ela está Andando Estou Estudando Ela Sim Sim Embaixo Do tecido Que ela Usa Tem Uma Calda De Raposa Você Reconhece Ela Como Uma Fada A Nilma É Uma Huldra Uma Huldra Huldra H U L D R A Tá É Uma Mulher Que Aliás É Uma Fada Com Um Rabo De Raposa E Que Não Tem Costas No Lugar Das Costas Dela Só Tem Um Buraco Que Revela Que Ela É Oca Ela Não Passa De Uma Casca De Árvore Cruzes Tem Pesadelos Huldras São Conhecidas Por Serem Elas Têm Muito Interesse Em Humanoides E Elas Não E Elas Tendem A Ajudar Viajantes Mostrando Caminhos Seguros Lugares Calmos A Menos Que Eles Lhe Faltem Com Respeito Aí Ela Ataca Quase Sempre Que Você Ouve Sobre Ataques De Huldra O Negócio Não É Bonito Ela Detesta Que Qualquer Pessoa Aponte O Rabo Dela Aponte O Rabo Dela Nossa Que Rabo Também Qualquer Um Vocês Entenderam Você não Pode Falar Nossa Moça Você Tem Um Rabo Nunca Pra Ninguém Eu acho Melhor Não acordar Então Não Acorda Não É Então Você Sabe Isso Você Tem Direito A Uma Pergunta Você Quer Fazer Uma Pergunta Sobre Arruda Diga Elas Se Importam Se a gente Reconhecer Elas Como Que Elas São Ou Elas Preferem Se Manter Disfarçadas Pode Fazer Outra Pergunta Porque Eu Esqueci De Dizer Isso Para Vocês Elas Não Têm Nenhum Problemas Se Reconhecidas Como Feio Tá O Problema Delas É Falar Do Rabo E Falar Do Buraco Nas Costas Ok Não Tá Ajudando Peppa No Em geral Caso Você falou Que os ataques Delas São Feios E tudo Mais Feios Como Exatamente O que Elas Fazem No Caso Tipo Pelos Boatos Que Ouviu Elas Fisicamente Fortes Elas São Mágicamente Fortes Pelos Boatos Que Você Ouviu Elas Têm Algumas Habilidades Mágicas Bastante Poderosas Mas Uma Das Coisas Que Mais Chama Atenção É Um Cara Que Diz Para Você O amigo Dele Apanhou Até Ficar Deformado E Caer No Chão Basicamente Ela Causa Dano De Carisma Cumulativo Não Eu sou Bonita Não Quero Mas Ela Chega A matar As Pessoas Ou Só Bate Nelas Se Você Irritar Ela É Bem Agressiva Se Você Não Faltar Com Respeito Não Falar Do Rabo Não Falar Do Buraco Nas Costas Em Geral Ela É Ela Ajuda Aventureiros Tá Eu percebi Que Alguém Percebeu Que Ela Eu Vou Parar Os Tassira Antes Não Comenta Não Sei Se Ele Falaria De Rabo Mas Ele Viu Rabo Eu Comento Baixinho Não Comente Sobre Aparecer Dela Ou Qualquer Coisa Do Tipo Pode Ser rude Eu Falo Com você Fendente Mas Bom Senhoritarinho Mas se a senhora quiser passar um tema com a gente A gente ainda deve ficar Algum tempo mantendo a segurança dos outros Se quiser poderia nos acompanhar no fogueiro Dos outros Ah Vocês têm mais amigos Sim Eles estão dormindo no momento Estamos fazendo uma viagem Até Santa André Me deixa dormindo Por favor Eu não vou segurar Entendo Seria bom que eles descansassem Vai ser uma longa viagem Bom Então por que Então por que não fazemos o contrário Esse é o meu território Por que que vocês não me acompanham Durante a manhã Eu tenho certeza que eu posso indicar para vocês Os caminhos mais seguros Pode ser Ah Seria uma boa companhia Venda a Lúmina Venda a Lúmina Para ela Não tem nada É a mão da ação Oi Combinado então Ela continua cantando e dançando no acampamento Ela fala bastante com vocês sobre nada Perguntam o que vocês acham das neves Das montanhas Das florestas Faz muito mal toque Sabe Tem predadores por aqui A gente talvez precise caçar no caminho Não sei exatamente se as ações de viagem vão durar tanto tempo Ah Vocês gostam de caçar né Tudo bem Mas isso é necessário Você ficar cantando assim Durante a noite nunca atraiu nada De perigoso Ora O que eles fariam com A gente vai ficar revirando os olhos Sua cabeça amassada Muito triste Não, não Eu tendo a ficar mais próximo das montanhas E Bem Lá tem muita gente Sabe Eu prefiro lidar com as pessoas um pouco por vez Por partes Eu olho e eles recuperam as magias deles Eu esqueci de esperar as oito horas de sono Falta muito Eu não sei Eu olho na minha bolsa Na minha Na minha Na minha Na minha Falta um pouco sim Falta um pouco sim Mas você vê que ela vai um pouco pra frente E ela parece Usar uma magia E ela volta Com alguns animais Dormindo Entrega pra vocês Pronto Café da manhã Pra quando eles acordarem A gente vai matar os animais dormindo Isso parece muito errado O meu personagem É porque a gente vai ter que ter Que os animais Tentam acordarem Tá entendendo isso Já tem mão de vaca Relaxa Então Passa a noite Dá o horário de acordar Seus companheiros Vocês querem tomar dianteira? Sim, sim Eu estou acordando Dos animais Parim Você sabe o que ela é, certo? Bem Eu não tinha muita certeza Mas Depois de tudo isso Sim Eu sei quem ela é Acorde a Lume E o Terium Avise pra eles Sobre a nossa convidada E Bom Sobre os problemas De certos comentários Eu vou acordar Tudo bem Alô 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 Mariana Não tá ouvindo a gente? Tá aí Você ouve a gente? Acho que se ou não Mariana? Relaxa Ela saiu Mariana tá aí Ah Mas o Jó tá ali Marcos, você ouve a gente? Ah Pode ter que ter aí O negócio O Max Se mutou E desmutou Agora Então De repente Parei de ouvir tudo Ah Agora eu ouvi o Acorde É E De repente Parei de ouvir Ah tá Beleza A Mariana Vai voltar ou? Eu espero que ela volte Porque o dela Parece que caiu É O dela caiu mesmo Acho que ela Rinde Sobre o Discord Uhum Tá Bom, eu vou acordando Um batu enquanto isso E eu falo pro parceiro Ficar de olho No Ferdinand Eu chego perto dele Eu vejo que ele tá acordando Os animaizinhos Eu pego um e corto a garganta Pra começar a fazer a comida Eu olho assim Mas por que você tá fazendo isso Com os animais? A moça não vai ficar feliz Os adolescentes Pra não montarmos eles Hoje em dia da manhã Eu olho só pra ele Eu olho só pra ele E continuo fazendo O que eu tô fazendo Eu olho pra ela Preocupado assim Se ela vai ficar brava Com isso Ela parece rir de toda a situação Aí eu começo a pensar Assim Ah Agora eu entendi Eu acho que tá assinando Que foi possível Mas eu não sei Que tomar como faz Então Eu acho que só acorda todo mundo Também Olá Voltei Alô Oi Ouvimos Beleza Já acordei Já me explicaram Que eu não posso falar Do rabo da amiga Não Ainda não Beleza De nada dela Foi melhor ficar quieta Que coisa Que encontro desinteressante Você encontra uma mulher Com as costas vazia o rabo E você não pode falar O menino dos dois O Barim acorda vocês dois Bom dia meus amigos Já Já é de manhã Você deve ver um tiro Me pediram pra chamá-los E avisar que nós temos uma convidada Que ótimo Sejam gentis com ela E por favor Não comentem sobre a aparência dela Ela é uma fada chamada Huldra E... Bem Ela tende a ser Um pouco violenta Com aqueles que comentam Sobre seu rabo Ou buraco nas costas Caralho Caralho Minha cara brilha assim Tipo Não tem nada Minhas costas É Explicaremos tudo mais Explicaremos tudo mais tarde Com mais calma Eu não posso falar nada Fala assim Se você falar Quem vai ter o buraco nas costas É você Eu vou Eu vou Eu tô muito desapontada Com o dia de hoje Tá bom Eu não vou falar nada Posso olhar? Pode Pode sim Não Não pode ficar cutucando Agora ela me rola Por isso A gente tava Vários tudo Até perceber Que eu raba Eu tô rodeando Ela aqui por trás Assim olhando Beleza Acordam e encontram A Nilma aí Ela parece que Continua cantarolando Ela para de dançar Um pouco E pergunta E faz a mesma coisa Com o pessoal Que acabou de acordar Começa o small talk Pergunta se gosta da neve Se gosta das montanhas Eu tô com a boca aberta Muito animada E eu respondo que sim E que não Fui sacudindo a cabeça Com a boca aberta Olhando Muito feliz Inclusive foi a Nilma Que conseguiu Café da manhã Para a gente Acho que Tassírio e o Verde Estão preparando Que tipo de dinamês Ela trouxe Peppa Para a gente ter uma ideia Mais ou menos De que foi Ela trouxe Alguns coelhos Né E aí Um ou dois lobos Você vê que tem Um coelho Com a maçã na boca Estourada Eu não entendi mais nada Coitado com ele Não é Precisava disso tudo Não tem facas Mas eu tenho que mandar E vocês passam amanhã Aí Né Vocês tinham dois dias De calmaria E como vocês Fizeram um encontro Da Udra Sem violência Além dos dois dias Que vocês tinham andado Esses três dias Que vocês tinham andado E só passados por esse encontro Eu vou dar pra vocês Uma semana Sem encontro da Udra Tá Dez dias Vai que é mais fácil Calcular Ainda acho que não valeu a pena Porque eu não pude falar nada Bom gente Já é onze e meia Então eu vou parando por aqui Tudo bem? Tudo bem Beleza Beleza Muito obrigado a todo mundo Que nos assistiu Muito obrigado A todos os nossos jogadores Vocês têm acesso Ao pessoal do Que acompanhou a gente? Tem Posso falar aqui Agradecer a todo mundo Que veio aqui A gente hoje Ao Aprecute Do Aprecute Ao Augustelos Ao Commander Root Deixa eu pegar o tempo A gente já tem que ver Ah A Commander Root Ao Danilo Que é o Danilo Que é o Danilo O nosso jogador aqui Ao EvilHap09 Ao Holt Giveaway A Mariney Que tá vendo aqui A gente também hoje Ao Polizzei Ao PositivityBot Ao Pinheiro BrunoMG Ao Slowco Ao SpopoKey Ao TheGuardianX0 E ao Yudi Você vai falar Mais uma coisa Peppa? Não Só isso Agradecer a todos Os nossos jogadores Também Muito obrigado A vocês Obrigado Valeu Gente Valeu E eu vou dar Aqui um Gank Pode Pode falar Continuamos Em breve Enquanto isso Eu vou dar Um gank Aqui no Nooper Que tá jogando Pathfinder Também Lá no canal Dele Nooper Que faz O De mesa Comigo Então Vamos lá Vou dar Uma Ride Para ele Então Bora lá Ver O Prestigiar O Nooper Sua campanha Dos Veios Do Oeste Que é uma campanha De Pathfinder Também Bora lá Nesse Minutéps Você pode falar Que tem jogo Amanhã Ah E tem jogo Amanhã Amanhã Eu vou mostrar Até rincogrita Mais ou menos No mesmo horário Falou Pessoal Até mais Falou Valeu Tchau Gente Valeu Tchau Tchau